Frio aperta, amanhã submersa Entrar no glúteo com o sol nascer Contando os passos para sempre ter Lá vai eu ainda sonhar Não sabe o nome mas conhece o cheiro Quando ela entrar eu apiadeiro Talvez mais tarde quando a escola acabar Mesmo à saída a bola girar Ela aparece e ele consiga falar A rapariga saiu da escola Viu rapazes a jogar a bola Passou por eles um povo que sorriu Não ricou e a lua subiu Só mais tarde já a deitar Não nos perdoa onde foi encontrar O meu escondido e então sorriu Obrigado 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 Obrigado